Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de introdução à eletrostática. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Centenas de milhares de manifestantes foram às ruas em várias cidades do mundo para pedir que os Estados Unidos dessem uma chance à paz e não corressem para a guerra contra o Iraque. Na maior manifestação do poder do povo desde a Guerra do Vietnã, pacifista da Antártida à Islândia criticaram a postura belicista do presidente George Bush. Sabe-se que essa guerra possuía um grande atrativo para os Estados Unidos e seus aliados, manipulação de petróleo mundial. O Brasil é um grande consumidor de petróleo, mas possui uma tecnologia que pode valer muito em época de crise de petróleo. O álcool, um combustível altamente inflamável, necessitando de cuidados especiais em seu transporte, da usina até os postos de distribuição. Os caminhões, distribuidores de combustível, sempre têm uma corrente que arrasta no chão e, ao abastecerem os postos, usam o fio terra. Tal procedimento serve para... Então, quando o caminhão está em trânsito entre a usina e o posto de combustível, devido ao atrito do ar com a carroceria e o tanque de combustível, esse atrito gera muita eletricidade estática. E essa eletricidade estática, ela se torna perigosa porque o álcool, ele é um líquido altamente inflamável, como o texto disse aqui. E com isso, se a gente não fizesse o aterramento adequado do caminhão e do tanque na hora de descarregar, poderia causar uma faísca devido a esse fluxo dessa carga elétrica, dessa eletricidade estática passar do caminhão para a terra, gerar uma faísca e incendiar o álcool. Certo? Então, a letra A fala assim, para que serve esse procedimento do fio terra? Descarregar cargas elétricas que são acumuladas por toda a estrutura metálica do caminhão, obtidas por meio de atrito com o ar. Então, a resposta já está na letra A. Não pode ser a letra B, por quê? Porque ao descarregar cargas elétricas que são acumuladas por toda a estrutura metálica do caminhão, obtidas por meio da indução eletrostática com o chão. Nada a ver. Essa eletricidade, como a gente já disse, é em função do atrito com o ar. A letra C, carregar cargas elétricas no caminhão. Não de forma alguma, é exatamente o contrário. Descarregar as cargas elétricas do caminhão para que não ocorra a faísca e incendeie o álcool. A letra D fala, descarregar cargas elétricas que são acumuladas no combustível? Não, está errado. As cargas elétricas, elas têm o poder das pontas. Então, ela vai ficar armazenada na estrutura externa do caminhão. Por isso que essa aqui está errada. E a letra E, carrega a estrutura metálica do caminhão para que sua carga elétrica fique maior que a do combustível. E causar uma explosão, né? Essa aqui também está errada. A resposta é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.